Faz a posição e faz a posição e pina bunda Deita, deita Faz a posição e pina bunda Jeta na jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Jeta na jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Jeta na jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Pira bunda, ataca a vala, pira bunda, ataca a vala Jeta na joga danada, e pira e toma essa bugada Tá gostosinho, vem preparada Faz a posição, empina a bunda, toca a vela Vai cavala, cavala Vai cavala, cavala A voz é por si, só empina a bunda, toca a vela É ele, né? O que? 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 O